Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, eu aqui nas pedras, continuação das pedras aqui só pra quem tá chegando agora, quem não me conhece é só Aguinaldo, pra quem me conhece é sempre Aguinaldo vamos aqui com a mesma aventura doida aqui na zona rural de Bate-Pé, São Mateus, Vitória da Conquista, Bahia de chuvoso, mas vamos nós, também é um susto da gota já aqui agora, porque a cordona tava aqui cegada essa é um bicho da gota pra assustar a gente, mas a gente tá em cima da gota da cordona e não vê cara, quando cê vê o bicho já tá bem, bem de boa, o susto da gás, se derramam na época, a gente dá um susto o que será que tem pela presidência, o que será que tem pela presidência, o que fazê o teste, não é? tá pergunte, detectou, detectou de metal não é pessoal? tá vendo pessoal, se no enuno, não tá pra ver não E aí Ela é bonita Agora se tem alguma coisa dentro Vamos ver se tiver um bagulho de vermelho Desculpa aí que vai entrando muito Vai chovendo Não é possível Chuvosa E na patina Graças a Deus Aquela preta não é preta parece um bicho E aí E aí Vamos lá, vamos lá. essa roqueta é uma faixa que não tem ouro aqui eu peço para o senhor quando eu compro um detector de metal e eu fazer o teste aí sim agora minha queda não tem não achei nada não aí eu me aqueto enquanto não é que é bom assim na época da chuva né porque se der umas baqueadas aí também tem água não precisa levar alguma coisa agora ainda que regaça tudo Vamos lá. Vamos lá. Espera aí que eu vou pular cerca. Já pude a cerca, ninguém nem viu. Mas já estou por aqui. Espera lá, foi daqui. Estou cansado, estou cansado. Vamos lá. 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 Vamos lá.